Vamos abrir o Globo Esporte aqui agora falando do Goiás, né, que levou um susto. O jogo foi lá em Cuiabá, mas ó, o time empatou e segue vivo aí na quarta fase da Copa do Brasil. Olha aí. O torcedor se agarrou à bandeira. Queria que esse fosse o registro de um momento histórico. Mesmo que fosse difícil fazer quatro até na mão do menininho, os cuiabanistas acreditavam na virada. Cinco do Cuiabá. Apesar da chuva, foi um jogo quente. De confusão, o Enal reclamou ter levado uma cusparada do Vitor Bolt. O árbitro Felipe Gomes da Silva nada marcou, mas expulsou os dois técnicos, que foram ver o jogo da arquibancada. Arbitragem, aliás, muito contestada. Nós tivemos dois pênaltis ali, né, um bateu na mão e outro em cima do ar. O Coelho tá com a boca toda arrebentada até agora. O primeiro lance reclamado foi do Léo Gamalho, que chutou e a bola bateu no braço do Sueliton. O segundo foi esta dividida entre Ailon e Douglas Mendes, fora da área. O árbitro, ele conseguiu não agradar ninguém, principalmente a nós. O Cuiabá também reclamou de pênaltis não marcados. O primeiro em cima do Juba. O segundo, no Bruno Veiga. Isso só no primeiro tempo. O sufoco foi tão grande que no cruzamento do Inestrosa, o David Duarte só não fez gol contra, porque a trave não deixou. Mas aos 25 minutos, em grande jogada do Cleberson Tiarinha, nada nem ninguém impediu o Juba de abrir o placar. Quando o Pedro Bambu ia fazer gol contra, foi o David Duarte que quase em cima da linha salvou. Tivemos chance de, no mínimo, sair com 2 a 0, no mínimo. Tivemos umas 4, 5 chances claras ali de gol. E a chance mais clara foi do Bruno Veiga. Forte candidato a entrar pro time do... Inacreditável Futebol Clube. Tava pra nós hoje, né? Tava dando tudo certo. A gente conseguiu calmar o jogo, sentar ele no segundo tempo. Principalmente quando o Carlão fez esta falta no Léo Gamal. Tomou o segundo amarelo e foi expulso aos 12 minutos. E aos 14, na cobrança de escanteio do Thiago Luiz, o Ailon desviou. Mas foi o Juba, de costas, que mandou a bola pra rede. E o camisa 10 do Goiás foi pro braço, porque o gol de empate foi dado a ele. Gol que selou a classificação do time Esmeraldino à quarta fase da Copa do Brasil. Num confronto de dois jogos 5 a 1. Está de parabéns aos jogadores que soube administrar essa vantagem no momento certo. E levando uma classificação muito aguerrida pra Goiás. Você viu quem que o Goiás vai enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil? Eu não sei, ninguém sabe. Na verdade, hoje à tarde, duas horas, vão sair os confrontos.